Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, perdoem a minha voz, mas eu fiquei doente, né? Foi por causa da poeira de tanto lixar essas paredes aí, vocês vão ver no futuro como é que vai ficar. Então, o vídeo de hoje é mostrando a transformação, né? Dessa parede. Na verdade vai ser das duas salas, mas quem vai mudar mesmo é essa parede aí. Porque como vocês podem ver, ela tá bem, né? Feia. Ela ficou faltando, quando a gente fez a reforma não foi possível arrumar ela também. E acabou ficando assim, sabe? Um pedaço de cada cor. Mas agora vai ficar bem legal. Então, nós vamos começar aí. Vamos começar tirando as partes que já iam mesmo soltar. Porque se a gente aplicasse a massa em cima delas, ia cair. E a gente ia perder a massa e ia ficar feio do mesmo jeito. Então, a gente teve que tirar essas partes que já estavam praticamente soltas pra ficar bem melhor. Agora que já retiramos todas as partes que já iam desplacar, vamos lixar toda essa parede aí pra dar uma melhor aderência quando a gente for aplicar a massa corrida. Música 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 Finalmente, graças a Deus, conseguimos lixar toda a parede aí. Todas, na verdade, né? Tem essa daqui também, que fica ao lado da cozinha. Não conseguimos ir além, lá em cima, por causa da escada. Mas lixamos a maior parte e deu certo. Fui até onde eu alcancei com o banquinho, já lixamos, já passamos a vassoura, né? Pra tirar o pó. Já varrei aqui também o chão, porque caiu muito pó. Aqui já lixei também. Música Ali acabou caindo, aí eu tampei com o restinho de argamassa que tem aqui em casa. E aí já lixei aqui também. O barril ali, juntei o lixinho, agora eu vou apanhar. Começamos agora a aplicação da massa corrida. Então, gente, relevem aí, porque é a primeira vez que a gente vai aplicar a massa corrida. A gente viu uns vídeos na internet e resolveu tentar, porque se a gente fosse pagar, né? Uma pessoa pra poder fazer isso, ia sair bem mais cara. E no momento a gente não tá tendo condições. Então, relevem. O resultado final ficou ótimo. Música Primeira camada de massa corrida aplicada aí, gente. Já muda bastante, né? Tem algumas imperfeições ali que foram difíceis de cobrir, né? A gente lixou bastante, mesmo assim, tava muito grossa. E agora vamos aplicar lá nas outras paredes. Música Olha só, pessoal, as nossas assistentes aí, né? Monitorando o serviço. Nós pensávamos que uma massa corrida ia dar, mas não deu, gente. Tinha muita, muita imperfeição. A gente precisou comprar mais três, acreditam? Graças a Deus, né? Foi possível. E a gente comprou mais. Não foi só pra sala, foi pro quarto que tava pior. Música Essa é a parede da outra sala, que a gente já havia aplicado na massa corrida há muito tempo. Na época a gente pagou um vizinho aqui da gente, ele fez um precinho bem bacana. Só que aí a gente pegou, não teve condições de pintar, foram surgindo outras coisas. A gente foi adiando, adiando, adiando. E aí acabou desplacando, né? Por causa do tempo. Já tem uns dois anos isso, aproximadamente. Aí agora a gente precisou retirar o resto, que já tava soltando, né? Com a ajuda da lixa grossa. Pra poder aplicar outra camada, né? Nesse lugar, pra ficar legal. 100%, né? Ok. Música Conseguimos uma escada aqui, emprachada com o vizinho, pra auxiliar. E gato sabe como é, né? Já foi de cama já, essa poçô. Tá tomando um sol aí, um bronze. Tomando banho também. Muito ousada essa gata, gente. Sempre ela tá aparecendo nos vídeos. Vocês podem prestar atenção. Música 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 Então, pessoal, aquele pedacinho aqui em cima, tava sem reboco. Aí a gente fez reboco no gesso e passou massa. Só que faltou fazer esse acabamento aqui, debaixo. E agora vai fazer mais um pouco de gesso pra poder finalizar. Música Gente, o gesso vai secar muito rápido. Então, aqui ele já tá aplicando a massa corrida pra dar o acabamento e ficar mais bonitinho. Música Aqui já passou o gesso. Já passou a massa corrida também. Aí a gente vai esperar secar pra poder lixar. Música Tirei aqui a tampa da energia. Lixei aqui também esse cano que vem da bica. Pra a gente poder pintar ele também. Música E lixamos aqui também. Essas outras paredes daqui. Música Varrei o pó. Lixei aqui também. Ali em cima não tem o que fazer, porque a gente só fez reboco até ali. Dali pra cima a gente vai passar a tinta mesmo pra disfarçar. Aí agora só falta varrer tudo pra começar a pintar. Música A visão é das paredes. Essas daqui, que é da primeira salinha. Ali é a sala de jantar que coloca ali a mesa. Aí tá tudo emassado, tá tudo lixadinho. Tudinho, sabe? Aí só falta mesmo varrer. Tirar a poeira pra começar a pintar. Música Já varri e retirei aqui todo o pó. Aparentemente, né, todo. Porque por mais que varra, ainda fica um pouquinho. Já passei também a flanela nas paredes. Pra tirar também o pó que tem. E agora a gente vai começar a pintar. Então, pessoal, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de assistir. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Eu tô meio folhazinho por causa da poeira. É muita poeira em massagem, gente. E eu vou encerrar essa parte agora. Porque senão vai ficar muito comprido, sabe? A gente ainda vai pintar. Vai organizar umas coisas. A Marisa aqui tá conversando barulhinho. Então, espero que vocês gostem. E aguarde a segunda parte, que é a continuação, né, dessa mini reforma que a gente tá fazendo aqui em casa. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto